Vamos agora com Kleber Ferreira, o amigo dos amigos, na cidade de Itumbiara. Tivemos o Itumbiara 0, Atlético 3. O Dragão ganhou de goleada. Vem aí as notas com o comentarista Kleber Ferreira, amigo dos amigos. Começando pela defesa, Kleber Ferreira. Fernando Miguel foi um espectador do jogo, mas já demonstrou alguma coisa. O espírito de liderança dele é impressionante. Ele chamou para si, assim, diversas vezes, a responsabilidade de orientar o time. O time enfrentou um adversário muito mais fraco, tecnicamente, mas ele fez a sua parte. Vai ficar com a nota 6, muito mais pela participação como líder do que como goleiro, já que não foi empenhado em nenhuma grande defesa, não teve nenhum trabalho do jogo. Nota 6 para o Dudu, voltou bem. Nota 6 para o Oliveira, saiu, entrou o Natan. Demonstrou que, além de volante, sabe jogar de zagueiro. 5 para ele, 6 para o Éder, que também foi muito bem na zaga atleticana. Igor Carius, o melhor da defesa, nota 7. Marca bem, apoia bem, sabe tocar a bola nos espaços vazios. Aos 13 minutos do segundo tempo, ele enfiou uma bola para o João Paulo. Uma coisa linda, uma bola de três dedos. O João Paulo saiu cara a cara com o goleiro. O goleiro vai para o chão, o João tenta cavadinha, bate por cima assim. A bola sai do goleiro, ela rissa na trave, sem mudar a direção, sem alterar a trajetória. Mas foi um lance belíssimo de dois jogadores habilidosos. Nota 7 para o lateral esquerdo, Igor Cariuso, do Atlético. Chegamos ao meio campo do Atlético na vitória. De goleada, 3 a 0 para cima do Itumbiara. As notas para os meio campistas do Atlético Kleber. Eu disse que o Cid dava a nota para o Arnaldo, que entrou no lugar do Cariuso, e que é com a nota 5, participou bem do jogo. William Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo é o meio campo. Tem alegria, os três sabem jogar 7 para cada um. O João se faz o gol, seria o melhor jogador da partida pela técnica que ele tem. Como ele perdeu um gol feito, por isso ele vai ficar com a nota 7. O quarto homem de meio campo do Atlético, eu vou colocar aqui o Danilo Gomes. Se bem que hoje ele foi mais um atacante. Melhor para a partida, Danilo, com a camisa do Atlético. Deu assistência, procurou sair do lado direito, do lado esquerdo, do lado esquerdo, do lado direito. Revezou com o José Roberto o comando de ataque, interagiu com o meio campo. A melhor partida do Danilo Gomes, vou dar uma nota 7 para ele também. Entrou no lugar dele o Arthur Gomes, muito desentrosado, mas muito técnico. Quando a bola chega, prega, cola nele. Quase fez um gol de cabeça, chutou uma bola de fora da área. Nota 6 para o Arthur Gomes. Bom, e fechando o ataque do Atlético nessa vitória de goleada, Kleber Ferreira. O Janderson fez um gol, esteve bem na partida. Nota 8 para o Janderson. O Matheus Oliveira também fez uma... E o Janderson, aliás, foi o melhor jogador da partida. O Janderson foi o melhor jogador da partida. O Zé Roberto, uma boa participação, mas o Zé Roberto tem um negócio. Ele ainda está sentindo, por incrível que pareça, uma falta de melhor qualidade física, de melhor qualificação física. Não sei por que exatamente. Ele fica com a nota 8, fez um dos gols da partida, teve boa participação do jogo, mas pode dar mais. O Zé Roberto pode dar mais ao Atlético. O Matheus Oliveira, outro bom jogador, jogador diferenciado. O jogador, quando pega a bola, vem pelo alto assim, põe ela no peito, ela sai redondinha. Quando finaliza, finaliza dentro do gol. Quando faz o lançamento, não erra o passe. Nota 6 para o Matheus Oliveira, que está bem desentrosado com o time atleticano. E o Robertson, que entrou, marcou um gol. É uma pena se o Robertson não entrar em forma física. O jogador bom. O jogador que sabe mexer de um lado para o outro no comando de ataque, abre espaço na zaga para quem vem do meio campo, cabeceia muito bem, finaliza bem com qualquer um dos pés e fez um golaço, uma nota 7 para o jogador Robertson, dos gols do Atlético. O dele foi, sem dúvida nenhuma, aquele da estética mais bonita. Fechando, Kleber Ferreira, a nota do técnico interino João Paulo Sanches, a nota do Eduardo Tomaz e uma nota geral para o Itumbiara. Vamos, então, ao João Paulo Sanches. Ele é um treinador muito precavido. Ele faz 2x0 sempre assim. E aí ele vai administrar a partida. Falta aquela sede de ir fazendo gol e fazendo gol e fazendo gol. Ele vai rodando o elenco. Aí ele pede calma para os jogadores, pede triangulações mais próximas umas das outras para não correr o risco de perder a bola. Enfim, se ele fosse um pouquinho mais ousado da torcida do Atlético, com certeza estaria gostando mais do trabalho. Mas é bom treinador. Os times que têm jogado contra o Atlético não têm encontrado o caminho do gol porque ele sabe fazer a equipe ser compacta no meio campo, com a defesa, do lado com o meio campo. É bem fechadinho. Ele sabe organizar as coisas direitinho e a interação do meio campo com o ataque. Então, o João Paulo fica com a nota 7. Eduardo Tomaz. Aliás, não é só o Eduardo Tomaz, não. O trio de arbitragem. Eduardo Tomaz, o Thiago Gomes e o Johnny Kavanach. Arbitragem perfeita, sem nenhum senão. Não teve um erro. Cartões amarelos bem aplicados. Posicionamento em campo perfeito. Uma técnica absolutamente dominada para apitar jogo. Uma nota 9 para o trio de arbitragem. Ah, Itumbiara. A nota para todo o time do Itumbiara. Uma nota 4. É uma equipe que vai ter muita dificuldade, o Itumbiara, no campeonato goiano. Só não vai ter mais dificuldade porque no campeonato goiano tem Iporá e Jataiense. Um abraço, Cleber Ferreira, amigo dos amigos. Foi bom, muito bom estar com você mais uma vez. Aquele abraço, amigo e irmão. Lopes, meu amigo e irmão, um abraço para você, ao querido Evandro Gomes, Charles Pereira, Natália Freitas, ao Virgen Alta, ao Paulo Massag, a todos que trabalharam conosco nessa tarde e noite. E eu quero aqui mandar um abraço especial para Lourenço Tomazetti, para Antônio Tomazetti, Antônio Clarete Tomazetti e toda a família. Apareceu ontem o senhor Pedro Tomazetti, uma figura humana maravilhosa, frequentava o mesmo centro espírita que eu, a mesma casa espírita que eu, era do grupo mediúnico do centro espírita Eurípides Barçalufo, lá do setor centro-oeste, e ontem a Covid levou o senhor Pedro para o plano espiritual. A família, o nosso carinho, nosso respeito. E ao senhor Pedro, muito obrigado por ter sido meu amigo. Boa noite a todos.